Bom dia, esse nosso tema do capítulo 19, terceira parte de Instruções dos Espíritos, esta passagem, essa imagem feita sobre a passagem de Jesus, ela poderia ser trabalhada como a palestra toda. Esse é o instante que o artista, então, colocou, onde uma mulher que já sofria há mais de 15 anos de um fluxo menstrual hemorrágico e já havia procurado, para a época, obviamente há mais de 2 mil anos, já havia procurado uma solução com os chamados médicos daquele período, sem obter qualquer sucesso. E ela soube que Jesus estava na cidade. Então, ela vai ao encontro de Jesus, porém, a multidão que o envolvia, nós podemos até, fizemos um paralelo com algumas recordações lá do Grupo Espírita da Prece em Uberaba, do Chico, sem qualquer comparação, evidentemente, mas só como analogia, aonde 700, 800 pessoas, ao término da reunião, na madrugada de sábado, e também na época que ele fazia as sextas-feiras, na madrugada de sexta para o sábado, ou de sábado para domingo, faziam filas homéricas para beijá-lo, e ser beijada, etc. Eram homens, eram senhores e senhoras, crianças, jovens, etc. Imaginemos uma condição de um Jesus, pelo seu nível de vibração, de elevação, onde esses espíritos possuem, já desenvolvido, uma aura, ou seja, todo o circuito energético que eles emitem, são de uma elevação tamanha que é impossível não se emocionar adentrando nessa atmosfera, que não tem, no caso de um espírito crístico, não deve ter um limite, como o nosso tem, claro, evidentemente, e como alguns espíritos mais elevados também têm. Significa dizer o seguinte, essa lição é muito interessante, essa passagem de Jesus, porque a multidão comprimia Jesus, os apóstolos, etc., e de repente ele pergunta, quem me tocou? E os apóstolos disseram, mas como quem te tocou? A multidão toda quer estar tocando, está de alguma maneira chegando a você, ele disse, não, não tem alguma pessoa, uma pessoa me tocou de maneira especial. Porque eu senti que saiu virtude, a palavra mais adequada seria energia de mim. E aí apresentou-se essa senhora, dizendo, foi eu que te toquei. E ele diz a ela, vai, porque a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Na realidade, essa passagem de Jesus nos leva, hoje, no estudo da doutrina, a verificar que o bom pensamento de cada um de nós nos inclui na atmosfera de entidades elevadas, sem que necessariamente nós tenhamos um contato de natureza direta. Direta, que significa como se nós estivéssemos conversando aqui, como nós pudéssemos, nós estivéssemos aqui, dialogando. Sem que haja efetivamente a atenção da criatura pela expansão energética que essas entidades têm e que o seu bom pensamento, o nosso, adentra nessa atmosfera, captando energias que, por vezes, são não curadoras em relação a problemas que possam estar já fisicamente implantados ou possam estar a caminho, ou seja, energeticamente acumulado no perispírito, podendo ser implantado no corpo físico e sendo, então, dessa maneira, neutralizado. Tem relação, efetivamente, com a questão da fé naquilo que nós nos propomos, não só nessa questão voltada para a religião. Como o Eduardo já disse, a nossa parte é a instruções dos espíritos que, na rigor, eles vão reforçar as colocações que o codificador faz no capítulo 19, que é a fé transporta montanhas. Interessante a gente verificar rapidamente os conceitos gerais do que é fé. Do latim, no dicionário, nós podemos encontrar, do latim, fides, no sentido profano, significa dar crédito na existência do fato, fazer bom juízo sobre alguém, expressar sinceridade no modo de agir. E mais, em relação à questão da confiança absoluta, quando ela existe, na revelação divina, a fé é conhecida no seu sentido religioso. Então, não é só num aspecto. E também, na verdade, o ser humano só pode aderir incondicionalmente a um objeto quando possui certeza de que é verdadeiro. Emmanuel, no livro da sua autoria, que é o Consolador, na questão de 354, ele vai nos esclarecer com maior profundidade esses aspectos da fé, dizendo o seguinte, ter fé é guardar a luminosa certeza em Deus. certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa. Olha que coisa importante essa colocação de Emmanuel. Ele ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. O que ele quer dizer aqui nessa questão sobre o aspecto de que ultrapassa o âmbito da crença religiosa? Porque, na verdade, se nós formos buscar o ensinamento do Cristo, os ensinamentos ou o evangelho de Jesus, nós vamos notar que Jesus não traz uma nova religião para nós. Não é verdade? Jesus não coloca uma nova religião. Ele nos traz um verdadeiro código de luz, de iluminação da criatura. A salvação da criatura através do processo do autoconhecimento no trabalho que eu posso realizar em favor do semelhante, aonde eu exercite as minhas capacitações. Então, nós vamos... É um código de conduta que ele vai nos trazer, mas de conduta de natureza moral, que não é de usos e costumes, porque nós temos alterações em questões morais, tratando de usos e costumes de um país para outro. Não é verdade? Aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, nós vamos considerar que o indivíduo que tenha um segundo relacionamento, ele é um bígamo. Esta é a condição. Moralmente, usos e costumes da lei implementada nesses países é uma questão imoral, logo, sujeito à penalidade. Mas, se nós estivermos em algum outro país, que admita, e nós sabemos de vários que admitem, o indivíduo pode ter quantas mulheres ele puder sustentar da mesma igualdade, da mesma forma, com os mesmos direitos, etc., morando nas suas respectivas casas, e isto não se consiste em uma transgressão à lei. Muito pelo contrário. É completamente aceito. Bom, então, ele não traz um manual de usos e costumes baseado nisso. ele traz um, ou os aspectos morais do Evangelho nos dizem respeito às condições do desenvolvimento do Espírito, onde ele sintetiza todos os ensinamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. ou seja, fazer ao outro aquilo que você, eu, nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Perdoar, não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. É um exercício de relacionar-se bem. Se tivermos algo contra alguém, que nós vamos fazer a nossa oferta, hoje entendemos a nossa ligação com a divindade, nós deixemos esta ligação, esta oferta, para irmos atrás desta pessoa com a qual nós não nos relacionamos e buscarmos fazer a paz, seja ela ao vivo e a cores, ou seja ela através das preces que nós dirigimos à criatura, que nós possamos ter ofendido ou tenhamos sido ofendidos por ela. Porque, às vezes, há a incapacidade desse contato, por uma série de razões. Outros aspectos, o desdobramento da criatura em favor do outro, que significa em favor dela mesma. Se te pedires para andares mil passos, anda outros dois mil. Tinha relação com a condição dos romanos quando chegavam nos portos das regiões conquistadas. Ele podia pegar qualquer cidadão que era um dos conquistados e dar as suas bagagens para que o cidadão carregasse. E a lei determinava que o cidadão andasse mil passos, obrigatoriamente. Por isso que Jesus vai utilizar-se da imagem de outros dois mil. Ou seja, faça acima daquilo que está te proposto. Dentro das nossas funções profissionais, ou mesmo do lar, não é? Não se limite a fazer aquilo que é a proposta corriqueira. Coloque o que ele vai dizer para nós, com uma interpretação mais aprofundada, coloque o seu amor naquilo que você faz. E a realização será por inteiro. Por isso que, às vezes, o trabalho bem apresentado não é aquele mais melhor elaborado, e sim aquele que leva a energia da criatura de amor, de interesse, no desenvolvimento de si mesmo e do semelhante. Jesus traz-nos, então, a condição desse relacionamento com Deus de uma maneira que vai racionalizando a nossa condição de entender o Criador e de entender a própria fé. Nós, quando ele vai nos estimular a raciocinar sobre a bondade divina para criaturas que estavam em estágio simples de entendimento. Ele pergunta, quem dentro de vós? Se o filho lhe pedir pão, lhe daria uma pedra. Ou se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente. Em vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Logo, a questão de relação com Deus e de fé não é crer de uma maneira simplória, não é crer, não é uma ligação de uma forma sem que haja qualquer entendimento. É a questão de que eu creio porque eu sei. Quem é que vai reforçar esse aspecto? O próprio Codificador, quando ele diz que fé é inabalável é só aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as fases ou em todas as épocas da humanidade. Chico Xavier, durante a sua passagem, vai dizer o seguinte sobre o mesmo assunto. Conseguir a fé e alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Deixa de ser eu acredito, para ser eu sei. Se Deus existe, Ele é justo. E a justiça dEle eu vejo em todos os aspectos da minha existência. É a mesma questão de crença e a questão, a fé que é verdadeira, que é inabalável, e a fé que não tem razão, funciona da seguinte maneira. Nós já usamos esse exemplo aqui numa das aulas de Evangelho, aliás, a nossa última, que também tocava no assunto dos aspectos de fé. Nós, por exemplo, ter uma fé cega é olhar para o tempo e achar que vai chover. Então, aí, a gente pega o guarda-chuva e hoje se vende àqueles que não é quase maior do que o indivíduo, e aí a gente sai com aquela porta-bandeira e, de repente, o dia fica ensularado o dia todo, a gente volta para casa frustrado com aquela porta-bandeira que a gente ficou carregando para tudo quanto é lado, se é que não vamos esquecer em algum lugar. Começa por aí. Outro aspecto. Eu entro no serviço de meteorologia e verifico como vai ser o dia. Há uma probabilidade muito maior, até porque todo o aparato existente para me dizer que hoje será um dia ensolarado. Pode acontecer alguma mudança no meio do caminho? Pode. Óbvio. Porque a natureza não fica pedindo autorização para fazer isto ou aquilo. pode. Mas, via de regra, funciona muito bem. Sim ou não? Principalmente em países que têm catástrofes, que é esse em que nós residimos. Tem que funcionar bem, porque senão vai pegar todo mundo de surpresa. No Brasil não é mais do que a gente fez como a gente fez. É. Na Bahia, na Bahia. Você tem razão. É a questão de investimento que é feito para a catástrofe. tem que se procurar minimizar a situação, porque senão todos nós seremos pegos de surpresa. Na realidade, nós passamos pela última season, a última estação de furacão, que tinha um classe 4 virado desde a ponta da Flórida, da ponta lá das Quis, até grande parte da Flórida. e, de repente, ele decidiu ir para o Atlântico pegando alguma coisa mais para cima, mas evitando-se um problema muito grande. O que aconteceu? As criaturas se prepararam, até com uma margem de exagero, porque parece que vai haver um bombardeio. Não tem mais gasolina, não tem mais água, não tem mais coisa alguma. Tudo bem, mas ok. Seja de que maneira for, esta é a situação. uma é eu acho, a outra é eu sei. Não é verdade? A nossa relação com a divindade é de saber que ela existe. Não é uma crença vazia. Se ele existe, se a perfeição aí está, é que por trás tem que haver uma inteligência, que, aliás, é um dos, é um conceito científico. Para todo o efeito inteligente, há que se ter uma causa inteligente. E aí a Kardec até na Gênese vai dizer aceitar que uma explosão, que hoje já não é mais aceito o tal do Big Bang da maneira que foi proposto, mas aceitar que uma explosão tenha colocado ordem no universo que nós não conhecemos e que os nossos irmãos físicos já dizem sobre 11 dimensões daquilo que a gente nem sabe, daquilo que nós nem conhecemos, 11 dimensões, quando André Luiz falou em 7 dimensões do planeta que nós vivemos no livro Nosso Lar, o pessoal já ficou assustado. Acreditar que a ordem existente nestas 11 dimensões propostas, não mais como universo, mas como multiverso, seja a obra do acaso, é a mesma coisa que aceitar que o seu relógio ou seu relógio seja o resultado de uma explosão de uma relogioaria. O cara foi lá, botou uma bomba de dinamite e você saiu com um Rolex de ouro no braço. Tão simples quanto. É tão ridículo quanto. Não é verdade? Aceitar isso é tão ridículo quanto. Quer dizer, se há um efeito inteligente, tem que haver uma inteligência proporcional a este efeito. Muito bem. E aí, como são os nossos objetivos em relação a essa questão da fé? Quais os objetivos que se apresentam? Qual a finalidade do esforço religioso, por exemplo, na nossa vida no que diz respeito à fé? Primeiro, o autoesclarecimento. Não é verdade? Conhecer-se. Nós só podemos, de fato, administrar a nossa existência se nós nos conhecermos. Quando nós não nos conhecemos, não nos damos ao trabalho de nos conhecermos, significa que a nossa vida vai de acordo com o sabor das situações, das emoções. Vai como um manau sem leme. Vai de acordo com o sabor das ondas. Essa é a proposta. A fé como bússola nessa situação. Ou seja, a lâmpada acesa que orienta os passos através dos obstáculos. Mas não a fé, como o Tiago vai dizer, não a fé, o apóstolo de Jesus, não a fé sem obras. Diz a Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas através de Divaldo. A fé que não produz é semelhante à lâmpada sofisticada, que não esparze claridade, que não faz claridade, sendo então inútil. Ou seja, não há uma questão de inoperância. É importante que nós possamos nos conhecer para, em relação a essas questões da fé, nós podemos desenvolvê-la em favor do semelhante, ou seja, colocá-la em ação. Até porque as questões das virtudes morais, nós sabemos que são potências racionais que inclinam o homem para o bem, como indivíduo, como espécie, pessoal e coletivamente. E existem duas ordens de moralidade dentro da criatura. As naturais, as chamadas virtudes que são adquiridas e a inerente, que são as virtudes que estão em estado latente. Significa o quê? Que a fé é uma virtude inerente. Nós não colocamos fé para dentro. Nós temos ela como em potência, como temos amor, como temos perdão, etc., como potenciais da criatura, que vai se desenvolvendo à medida que se exercita. A fé necessita de exercício, como, por exemplo, o perdão, para ficar mais claro. Nós não perdoamos porque alguém disse que é bom perdoar. Nós perdoamos por exercício, por prática. Nós não amamos porque alguém disse que é bom amar. Nós amamos por exercício. A nossa fé também precisa ser exercitada, de maneira com que ela vá se tornando cada vez mais fortalecida nos objetivos que nós nos propomos. Para nós, não vivemos na questão da incerteza. Por que que, por vezes, nós nos desesperamos por coisas tão pequenas? Veja como é a falta da fé raciocinada em nossa vida. Cultivamos desespero, não cultivamos a paciência, a tolerância e a calma, não buscamos o alicerce da fé, não confiamos em Deus com os olhos do Espírito e, naturalmente, não aceitamos que o corpo é apenas uma veste. Ora, se nós entendermos, por isso que há necessidade de saber e não pura e simplesmente crer, se nós entendemos que por trás de todo o efeito inteligente existe uma inteligência superior que os Espíritos no primeiro capítulo, na primeira pergunta do primeiro capítulo do livro dos Espíritos definiram como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, se existe essa inteligência suprema, como o próprio Paulo vai dizer em Coríntios nós vivemos e nos movemos em Deus. André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos através da psicografia de Chico Xavier diz assim, nós vivemos no áusto do Criador, ou seja, no hálito do Criador. Somos individualidades, porém vivemos nele. E André Luiz faz uma comparação simples, mas muito instrutiva. Diz como o peixe, tenha ele consciência ou não, que é o caso que não tem, não tendo consciência, porém é sustentado pelo líquido que lhe dá a vida, que lhe proporciona todas as condições para que ele viva. Essa é a nossa condição. Significa dizer o seguinte, que a gente não consegue se afastar de Deus de maneira nenhuma. Nós vivemos nele, no áusto dele, como diz André Luiz. Ora, significando dizer que se nós aceitamos isso, se nós aceitamos esse ponto, é impossível que esse Criador não tome cuidado com a nossa vida. Não é verdade? É impossível, só é a questão de nós não termos, de fato, confiança nele. É impossível que esse Criador que nos ama possa descuidar-se de qualquer ação em benefício da sua criatura. Quando nós duvidamos disso, é porque a nossa fé não está solidificada. Não aceitar esse tipo de situação é que a nossa fé ainda está sendo trabalhada, construída, precisa ser mais exercitada. Porque se vivemos no austo do Criador, nós somos constantemente bafejados pelo amor dele. E aquilo que nós estamos passando é porque nós precisamos passar por opção inconsciente da criatura que de repente escolhe os caminhos que acredita sermos mais viáveis e de repente se tenha a oportunidade de se equivocar. Nós podemos passar por isso, por uma questão de não termos conhecimento ou por vezes termos conhecimento sim. E dizemos para A, B ou C eu sei que eu estou errado, mas eu não vou dar o meu bracinho a torcer. Não é? Isso é teimosia. Isso não é. E esse processo tem sempre um preço. Logo, todas as vezes nós costumamos dizer o seguinte, todas as vezes que a gente está passando por algo é porque nós somos merecedores daquilo que estamos passando. Se chegamos aqui no KSSF, fazemos uma assistência e às vezes até temos um problema de saúde física resolvido, se for esse o nosso caso, nós, a pessoa que foi atendida, algum comentário que seja feito em relação a ela, qual é? Fulana ou ciclano foram atendidos porque merecem. Não é assim? estar passando pelo que merece é cruel, mas é verdadeiro. Porque se não merecesse, não passava. Não é assim? Não é possível que uma inteligência do Criador faça com que existam acasos nas leis divinas. Aliás, esse é o assunto que nós vamos tratar amanhã aqui. Você não pode perder. Imagina que se você não vem amanhã, chega lá no nosso lado e diz assim, você assistiu aquele assunto que trata do acaso, que, aliás, um dos escritores, pesquisadores que nós recomendamos para ser estudado, entre tantos outros, é Hermínio Corrêa de Miranda, já desencarnado, que é dele a colocação. Tanto em relação a Deus, como em relação à condição de Deus como acaso. Ele diz assim, acaso é o pseudônimo que Deus usa quando não quer se identificar. Em relação à crença, Hermínio também diz assim, eu não creio, eu sei que ele existe. O que é simplesmente fantástico. E você sabe como? Hoje, a capacitação que nós temos é através do sentimento. Um dia nós vamos ter capacidade, é toda uma questão de tempo, e chegarmos a um estágio de um Cristo que diz, eu e o Pai somos um. Não é um em perder-se a individualidade, é estar em contato direto com a divindade de forma consciente e interpretar corretamente aquilo que o Senhor quer. não é quer como mando, mas que precisa ser, que é necessário ser feito e é atribuído a responsabilidade de se fazer de uma maneira onde a aceitação é tranquila, porque o relacionamento é de amor puro. Que é uma coisa que às vezes a gente ainda não entende. Por isso que nós temos uma distinção entre fé humana e fé divina. A fé humana está aqui. É o Pedro querendo andar sobre as águas, Jesus diz vem até aqui Pedro e o Pedro afunda e diz Senhor socorre-me apesar de ser um pescador porque morreu de medo de morrer afogado. E essa é a fé humana que são voltados aos interesses materiais e satisfação das necessidades terrenas e os esforços voltados para a realização imediata, imediatista. Tem que ser aqui e agora a diferença da divina que nós vemos na figura de Jesus e que estamos trabalhando para chegar lá. visão e compreensão da vida futura espiritual. Estamos aqui não é de passagem porque não há irresponsabilidade neste estar aqui. Estamos aqui porque somos necessários para o momento atual para atuarmos dentro da sociedade que se chama família e com reflexos da sociedade como um todo. Estamos aqui porque somos importantes neste momento para a questão do planeta. Sim ou não? se nós fôssemos importantes você não passava daquela porta. Nem eu, nem você, nem nós. Não é fato? Se não fosse... É importante isso. Mas é visão e compreensão que tudo o que nós estamos fazendo aqui é exercício, é trabalho, é exercício, é construção de nós como espíritos. Todas as oportunidades que nos surgem. É o homem de bem com ações nobres. Esses são os aspectos da fé humana e divina. E a distinção entre a fé cega e a fé raciocinada. Essa é a questão. 3 mais 4 pode dar 5 porque é 3 mais alguma coisa, mais um número. Se é 3 mais um número é 5. A diferença da raciocinada não é 3 mais 4 que pode dar 7 e não necessariamente. A inclusão de qualquer coisa aqui significa que esse seria o número. Essa é a diferença. aqui a necessidade de trabalhar, de raciocinar, de aprender, de executar. Ali é o puro processo da aceitação. É assim por quê? Porque é assim é que é. Ponto, acabou. Não, não é. Codificador nos estimula o quê? Questionar. Para que nós possamos raciocinar sobre, até mesmo nessas condições que eram apresentadas como veículo de fé absoluta. Trouxemos uma das passagens aqui no Novo Testamento que é a filha do Dijairo. Quando ele chega no local e as pessoas dizem a ele que a menina tinha morrido, teria, na nossa conceito, desencarnado. E ele diz que ela não está morta, que apenas dorme. e muitos ficaram chocados achando que Jesus estivesse, inclusive, fazendo uma brincadeira de muito mau gosto em cima da situação que se encontrava. Só à medida que nós evoluímos para entender o processo de que o cataléptico pode se apresentar com todas as condições de um, próximo de um cadáver. Ou o estático também. Tanto é que Ivone Pereira, na sua infância e Juventude, ela que foi uma médium fabulosa com vários livros psicografados. Um dos mais conhecidos dela é Memórias de um Suicida, do escritor português Camilo Castelo Branco, que se suicidou e depois traz a obra e é psicografada pela Ivone Pereira, que desencarnou em 1980 e que Chico Xavier disse que a obra, esta obra que nós acabamos de nos referir, era uma das obras extremamente importantes a serem estudadas dentro de todas aquelas que nós temos na doutrina espírita. Ivone Pereira foi para o velório, não para um velório, o velório era dela, foi três vezes. Nas três oportunidades, ela levantou-se no meio do velório. Não deve ter ficado muita gente para poder tirar ela de dentro do caixão. Três vezes. o ano retrasado no Paraná, numa cidadezinha do Paraná, um indivíduo cataléptico já estava no necrotério, ainda bem que não tinham feito a autópsia, porque senão ele ia ficar no necrotério mesmo. Mas ele já fora depositado no necrotério e ele levantou no meio do necrotério. E aí, como as pessoas não fizeram eletroencefalograma, porque se o eletroencefalograma der traço, o indivíduo está desencarnado. Independente de o coração estar ainda pulsando, de pulmão estar funcionando, o que pode ocorrer da mesma maneira que quando nós colocamos um aparelho elétrico ligado lá no plugue e em vez de usarmos o botão de liga-desliga, nós tiramos o fio da tomada. O que acontece? Enquanto a energia está passando, ele ainda tem certo movimento. Exatamente a situação do indivíduo do que pode já estar desencarnado. Deu traço no eletroencefalograma, porém, a situação de alguns órgãos ainda está funcionando. E o cidadão levantou no necrotério e como não haviam feito em muitos hospitais, não só no Brasil, como em vários outros lugares do mundo, ainda fazem só a prova do bafo, que é o espelhinho na frente de nariz e boca. Se tiver alguma coisa, alguma indicação, o sujeito está vivo. Se não tiver, o sujeito está morto. Na realidade, o cataléptico não apresenta essa situação. E não fizeram, porque não tinham equipamento, o sujeito, então, levanta no meio do necrotério e saiu todo mundo gritando que havia havido um milagre, que houvera sido um milagre, etc., e ficou lá com o milagre do cidadão. A mesma coisa que acontece com a menina quando Jesus diz Talita, come, significa menina, talita não é nome, é palavra. está ali, menina, levanta. E a menina levantou. E, óbvio, com uma noção sem nenhum conhecimento, o que aconteceu nesse processo? O mesmo que aconteceu aqui. Ressuscitou. O indivíduo voltou para o cadáver. Cientificamente impossível. Só para falar, só para usar algo muito simples. o indivíduo voltar para o cadáver. Logicamente, a menina era cataléptica e, no caso de Jesus, houve um processo conhecido vulgarmente como materialização, que espíritos se utilizam e que, na realidade, a definição correta é a aparição tangível, como, por exemplo, esta aqui, onde a médium está aqui, cedendo o ectoplasma, ou seja, da parte do seu fluido vital, para que, essa é a Florence Cook, a médium, aqui está materializado na terminologia comum, a Kate King, o espírito Kate King, que, se utilizando da ectoplasmia, se apresenta aonde ele pode, e, neste caso, a aparição, a tangibilidade, a tamanha que este médico aqui está medindo o pulso do espírito, que está materializado, não é tirando o pulso, porque se tira o pulso você mora, não é, vou tirar a pressão, se tirar a pressão o indivíduo mora, se mede a pressão, então está medindo a pressão do espírito materializado, que pode ser do próprio espírito, não se esqueça que ele tem perispírito, perispírito é matéria, conforme livro dos espíritos, que diz que a matéria é uma matéria quintessenciada, como pode ser a pulsação do próprio médium que está cedendo o ectoplasma, exatamente esta condição que Jesus vai nos apresentar, principalmente quando os apóstolos estavam todos apavorados depois da sua crucificação, três dias depois, em portas fechadas, o ambiente fechado, e Jesus surge no meio do ambiente, como é que poderia ser, mas com uma aparição tangível num nível que poderia ser até muito mais superior, e deveria ser muito mais superior do que a Kate King, que inclusive em outras fotos, se você colocar na internet Kate King ou William Crookes, porque isso foi motivo de pesquisa, do chamado Sir William Crookes, que era o presidente da Academia Real Científica da Inglaterra, isso foi motivo de pesquisa por quatro anos, porque a rainha havia dito para ele que esta, porque William Crookes é contemporâneo de Kardec, a rainha havia dito que essa história de espiritismo, de espírito que estava graçando pela Europa, precisava ser eliminada, desmistificada, acabada com essa história. Quatro anos depois, experiências são seguidas, então pode-se ver muitas fotografias feitas, inclusive a Kate King de braço dado com o próprio pesquisador que é o William Crookes e coisas do gênero. Encontra-se também várias fotos feitas de materialização produzidas com o médium Chico Xavier, Peixotinho, entre outros. Ele volta para a rainha e diz, bom, eu saí com a incumbência quatro anos atrás, veja que não são quatro meses, quatro dias de pesquisa, são quatro anos, eu saí com a incumbência de dizer que fantasmas não existem, pois eu tenho que dizer para a senhora que eles existem. e aí foi complicado porque eles queriam receber a primeira proposta e aí tentaram desacreditar o cidadão de todas as maneiras ou ridicularizá-lo fazendo piadas ou coisa do gênero de um cidadão que foi prêmio Nobel, não era qualquer um que estava pesquisando. Na realidade, o que ele estava fazendo era uma pesquisa sobre um processo que nós conhecemos como ectoplásmico ou um processo chamado vulgarmente de materialização. nos mostrando então que esses aspectos estavam voltados ao quê? A uma crença cega, sem um aprofundamento, sem uma pesquisa, sem conhecimento de causa. Por isso, lá Chico e Kardec lá atrás vão dizer assim, pode encarar a razão em qualquer época de humanidade. E Chico vai dizer, eu não creio pura e simplesmente, eu creio porque eu sei. e eu sei baseado na minha razão e claro que envolvida nos meus sentimentos, que isso é muito importante. E essa condição de ter essa fé inabalável é aquilo que Jesus vai nos ensinar dizendo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate vai se abrir. Então é muito o que Jesus está nos dizendo aí, que também a gente tem que ter bom senso naquilo que pede, bom senso naquilo que procura, porque tudo aquilo que a gente pedir nós vamos acabar recebendo. Por isso, bom senso naquilo que se pede. Não mais a condição da criança na frente da prateleira de brinquedos que quer tudo e ao mesmo tempo se você comprar tudo quando chegar em casa provavelmente cinco minutos depois ela vai brincar com a tampinha da garrafa. Então não é a postura da criança diante da gôndola de brinquedos, é a postura do indivíduo que sabe o que quer, que tem bom senso diante daquilo que precisa. Então não é pedir o supérfluo do desnecessário, mas sim aquilo que se precisa. Quando a gente pede, por exemplo, força para trabalhar, disposição, boa vontade, aspectos que sejam exatamente para fazer mudanças em nós e mudanças nas pessoas com as quais nós nos relacionamos, recebemos na hora. Agora ficar na atitude infantil de frente para a divindade, num petitório de coisas que nos são desnecessárias, sem sombra de dúvida, é ainda a criatura cuja condição da fé não vai produzir mudança, porque a fé é importante porque ela promove mudanças no otimismo sadio, nos dando um otimismo sadio equilibrado, sem irresponsabilidade, não é aceitar tudo o que está acontecendo, é ter responsabilidade, então ele é sadio, não é pura e simplesmente olhar o mundo como cor de rosa e não ver o problema que precisa ser resolvido, não é como uma cidadezinha do interior, há umas duas, três décadas atrás, do interior de São Paulo, que as pessoas todas eram de determinada religião e todo mundo que cometia crime não era absolvido, porque quem julgava era Deus, o homem não julgava, então era fantástico ir cometer qualquer tipo de crime lá, porque quem julgava era Deus, então ficava o julgamento para Deus e não se tomava atitude com a criatura de imediato, não é a irresponsabilidade, é o otimismo sadio, ou seja, o otimismo responsável, daquele que procura enxergar. Outro aspecto em relação às mudanças, a vontade de viver, aproveitar de maneira produtiva os aspectos que a vida nos ofereça, a esperança firme no futuro, se nós sabemos que Deus existe, não é possível que nós tenhamos essa condição de existência de uma maneira como anal que não tem o leme. Outro aspecto é a valorização do sentimento do amor ao próximo e a otimização do tempo com consciência no progresso espiritual. Dizer eu não tenho tempo é desculpa. Masaharu Taniguchi, fundador da Seitu Noye, a respeito da instrução de si mesmo e servindo para o seu semelhante, disse o seguinte, se você ler uma página, e ele escreveu 500 livros, se você ler uma página de uma página, não é uma folha, porque aí são duas páginas, frente e verso, uma página de um livro por dia, no final do ano você terá lido 365 páginas. Significa dizer o seguinte, se você viver mais 50 anos, você terá lido mais 50 livros. Sairá deste planeta, muito mais instruído. Servirá neste planeta, muito mais instruído. Estará na dimensão espiritual, muito mais instruído. Vai retornar para cá, muito mais instruído. Uma página. Não dá para termos desculpas. depois não vem com comunicação de plano espiritual para cá, começando mensagem assim, ah, se eu soubesse. Agora já sabe. Olha que beleza. E diz André Luiz mais, que aí é para acabar com a nossa graça. Diz André Luiz no livro Sinal Verde, através da psicografia do Chico, se você tem uma semana de evangelho, contato com o evangelho, uma semana de evangelho, você já sabe a saciedade, ou seja, de sobra, como se conduzir o resto da vida. Uma semaninha. Ele não aliviou. Podia ter dado um mês, não é? Um ano. Não, uma semana. Você já sabe de sobra como se conduzir o resto da vida. Claro que sabe. Amo ao próximo como a si mesmo. Acabou. O resto é o quê? O restante. Adicional. É tudo adicional. por isso que Jesus vai nos ensinar os cuidados desse mundo na parábola do semeador. Os enganos e as riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra. Entrando na criatura, envolvendo a criatura, iludindo a criatura. Não quer dizer que você não pode se melhorar na vida. pelo contrário. Significa se prender nas coisas, se escravizar a situações de pessoas, a poder e esses aspectos. A ilusão de que nós ficaremos eternamente plantados no mesmo lugar. Por isso que ele vai dizer sufocam a palavra, sufocam a realidade do espírito. E ela acaba ficando, esta realidade acaba ficando infrutífera. Este ensinamento fica infrutífero. Por isso, que Emmanuel no Fonte Viva, na lição 128, cujo título é Não Rejeites a Confiança, diz o seguinte, luta e aprimora-te, trabalha e realiza com o Cristo e aguarda confiante o futuro na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Ele vai dizer o seguinte, faça o bem, porque o bem que você fizer será o teu advogado em toda parte. Por isso que é a questão de nós diante da dificuldade pensarmos no assunto. Certa feita, essa é uma passagem, uma historinha que você pode encontrar, que um ateu andava por um campo e ele ficava observando a beleza da produção do acaso. As árvores, as flores, as plantas as mais diversas, rios e cachoeiras enquanto ele caminhava, ele ia observando o que o acaso havia produzido de beleza para a sua vida. De repente, apareceu um urso pálo, gigantesco, que ele viu se mexendo e, evidentemente, quando ele viu o urso, ele saiu correndo e, óbvio, o urso saiu correndo atrás dele. E, à medida que ele ia correndo, ele olhava por cima do ombro e o urso estava cada vez mais próximo. E ele corria e o urso atrás. E, de repente, aconteceu aquilo que é o esperado em qualquer lugar de mata. Ele tropeçou e caiu. E, quando ele se virou, o urso estava em cima dele, com uma pata segurava e a outra ele já levantava para golpeá-lo mortalmente. Quando o ateu disse, meu Deus! E tudo parou. Os rios pararam, o urso ficou congelado no movimento, a natureza parou, o vento parou e surgiu uma luz que disse assim, você até agora me negou à existência. Você me atribuiu toda a minha criação à obra do acaso. Você negligenciou e fez pouco do meu nome, mas não foi só isso. você estimulou as pessoas a agirem exatamente com os seus valores. Você nunca teve fé em mim e também estimulou as pessoas que estavam exercitando a sua fé a também não se dirigirem à minha pessoa. Mas eu vou lhe dar uma oportunidade. você pode pedir o que você quiser. Ele disse, o ateu disse assim, eu não posso pedir para o senhor que me transforme num cristão, porque isso seria uma ironia da minha parte, mas eu posso pedir para que o senhor transforme o urso num cristão. E ele, aí, a luz disse assim, seja feito de acordo com a tua vontade. O rio voltou a correr, cachoeira, a natureza voltou à normalidade, o urso se levantou um pouco, se ajoelhou, colocou suas mãos postas e disse, senhor, muito obrigado pelo alimento que me dá e que eu vou comer agora. Muita paz. Muito obrigado, amigos, muita paz, nos vemos amanhã. Obrigada. Obrigada.